Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu estou diante aqui do Creta N-Line 2023, essa versão assim completamente exclusiva que o Hyundai fez do Creta para você. Será que esse carro é interessante o bastante para você escolhê-lo ao invés de outras versões desse modelo? Então, vamos lá? O Creta N-Line vem com motor 1.0 turbo com torque de 17.8, é isso mesmo. E ele também promete uma economia incrível, de 11.6 na cidade e de 12 na estrada. Você que tem um Creta N-Line, por favor, escreve aqui para a gente, ou talvez que tenha um motor 1.0 turbo desse, se realmente está fazendo 11.6 na cidade. Esse carro, ele também compõe um dos itens que são mais interessantes dele, é uma tela multimídia gigante de 10.25 polegadas e também o painel dele, diretamente no computador de bordo, dele é todo digital logo no meio, só com as bordas analógicas. Agora, se você quiser entender exatamente como funciona cada um deles, digita aí agora no YouTube, hein, Luiz Oliveira Oficial Creta N-Line, computador de bordo ou Luiz Oliveira Oficial Creta N-Line Central Multimídia, porque você vai ver que eu vou destrinchar cada um dos pontos dela para você. Agora, além de tudo isso que ele tem aqui, nesse vídeo juntamente comigo, nós vamos passar por dentro do cockpit, também vou na segunda fileira desse carro e no porta-malas dele, exatamente para te mostrar como ele está. E claro, essa versão online é um modelo esportivo que você pode adquirir exatamente comigo. Acesse agora o meu Instagram, arroba LuizOliveiraOficial com dois L's no final, onde nós poderemos falar e inclusive você pode viver a melhor experiência na aquisição de automóveis do Brasil. E temos a logística pronta para o país inteiro, então você me chama lá, mas nesse vídeo aqui eu quero te mostrar cada um desses pontos aqui e eu quero te ajudar a decidir se esse carro serve ou não para você e sua família. Olha só, de frente com essa máquina aqui, primeiro item que você vai perceber que é completamente diferente dos demais Cretas, é essa frente completamente platinada aqui, né, bem diferente porque não é um Black Piano, tá? Se você chegar aqui bem de perto, você vai observar que é tipo um cromado, mas ele é cinza, né, não sei, não é um bronze, mas ficou um metalizado muito bonito e bem diferente. Algo que vai chamar sempre a sua atenção vai ser esse detalhe aqui, ó, N-line, tá vendo aqui? Cada parte do carro tem exatamente esse detalhe aqui que mostra exatamente do modelo. e da mesma forma que ele ficou com esse metalizado, aqui para cima já vem preto brilhante, na base aqui você já vai notar que ele vem todo preto fosco, mas um dos itens que chama muita atenção é que ele tem sensor aqui 360 graus e outro item também é exatamente a câmera 360 graus que compõe esse veículo. logo na frente ali em cima, tá vendo, tem uma câmera onde ele consegue fazer, exatamente te informar se você está na faixa ou não, é, te informando ali através de alertas de saída de faixa para poder te auxiliar quanto a sua direção, sem falar que ele também tem a frenagem autônoma, tá, onde ele pode vir a agir diretamente no freio do seu carro, se você manter isso ativado, exatamente quanto a pedestres e demais carros que estiverem muito lentos na via, né, onde você estiver andando, exatamente por causa dos sensores, olha aqui ó, um sensor aqui, outro sensor aqui para facilitar a sua vida. agora fala sério, fala a verdade para mim, você gostou desse novo modelo do Creta? você percebeu que a Hyundai gosta de fazer designs disruptivos e um deles principalmente por causa desse farol aqui ó, onde você vai observar que o LED ele passa nessa parte, nessa daqui e aqui embaixo também, o farol dele é logo aqui nas outras três opções, tá observando? então assim, muito diferente do que a gente está acostumado a ver e daqui a pouco vou te mostrar ainda a lanterna traseira que além de três peças como essa, na verdade são quatro, bem diferenciado, no capu dele você observa que ele é bem grande, onde ele tem essa parte aqui mais baixa, o que dá esse degrau aqui levantando no meio e aqui também na esquerda essa parte aqui interessante, agora vem cá para lateral que eu quero te mostrar as rodas aro 17 que são únicas e exclusivas mais também da versão M-Line, olha só, aquele metalizado cinza que vem ali na frente, ele vem aqui também para a roda e ela parece uma roda de três pontas da forma que você está vendo, mas aqui é cinza, aqui sim é um diamantado e você vai observar que ele tem inclusive esse desenho aqui ó, para dar esse cintilante né, muito bonito, você vai notar que são pneus 215, 60, 17 para gerar conforto para você um perfil um pouco mais alto, já que a gente estamos falando de um SUV né, então você vai ter a possibilidade de levar para vários lugares, já aqui na lateral dele você vai notar que mais uma vez você vai encontrar um emblema M-Line e ele também tem um borrachão que vem da parte de baixo ali, dando a volta no carro todo, só que nessa versão ele tem algo bem interessante que aqui ó, esse friso da lateral ele vem exatamente em preto brilhante, assim também como a capa do retrovisor e o retrovisor dele é eletricamente rebatível com o LED aqui embutido né, e você vai notar que o preto brilhante também vem para o teto, já pensou qual cor que seria mais interessante o Kretan M-Line para você, seria branco, quais opções aí que você gosta? Essa cor aqui é o prata brisque tá, você pode estar achando, pô Luiz, esse carro é cinza? Não, é o prata brisque, você pode notar que ele lembra um cinza mais claro, mas pô, muito bonito, eu gostei, e você? Escreve aqui para mim nos comentários o que você achou, mas continua comigo, olha só, aqui diretamente na maçaneta ele tem um botão, o qual você pode trancar o carro, apertando nele aqui, ou então abrindo o carro, porque ele não tem o passive entry, que é aquele acesso onde você simplesmente insere sua mão e o carro abre, e a chave dele é de presença e o botão dele para ligar também é no start, porém, para acessar o carro, tem de se apertar no botão, acho que a Hyundai podia pensar em colocar esse Smart Key, essa facilidade de acessar, sem a necessidade de apertar um botão, mas por enquanto, já tá lindo, né? Agora, chegando na porta do carro, você vai observar que esse meio ele é mais fundo, então ele dá como se fosse um dente aqui em cima, e um dente aqui na parte de baixo também, na parede aqui em cima, você já vê que a coluna B, diretamente aqui nos vidros, ele tem essa parte aqui preta, com o objetivo de como se fosse integrando o espelho da frente e o de trás, com isso o filme que você vai colocar para ter maior privacidade no seu carro. Ali em cima, você vai notar que ele tem o que? Antena Shark, agora o que vocês vão ver que é lindo por dentro, é exatamente o teto solar desse carro, que você consegue abrir e conforme é preto, você talvez não esteja vendo aqui agora, mas eu vou deixar na sequência desse vídeo aqui, exatamente a abertura e o fechamento dele, para você acompanhar direitinho e ver como é muito legal esse teto panorâmico gigante, que você vai conseguir acompanhar as noites lindas e também os dias ensolarados, vai ter uma visão muito mais bonita. Eu quero te mostrar agora o porta-malas desse carro e também para você entender como é que ficou essa lanterna traseira, se você aprova o projeto da Hyundai. Na traseira, algo que também é bem legal, é que você vai notar que da mesma forma que tem a coluna B aqui, aqui em cima o preto brilhante, olha só, nessa parte, aquele cinza diferenciado, já está disponível aqui, que vem inclusive para a lanterna traseira. Ele é bem diferente das outras versões, porque a N-Line é esse modelo aí todo escurecido, que eu achei muito legal essa tonalidade de cinza. Na parte de trás, você vai perceber Black Piano aqui em cima, vai notar Black Piano aqui embaixo, principalmente nesses extratores. E o cano de saída é duplo, ou seja, com o objetivo de trazer um ar esportivo. Você vai ver daqui a pouco na sequência, quando estiver no cockpit, que o couro dele tem a opção do N-Line, ou melhor, vem escrito N-Line e também toda a costura dele é avermelhada, com você tendo para você ter essa pegada esportiva muito legal. Se você quiser abrir o seu porta-mala, você tem um botão logo aqui, apertou, levantou e olha só, aqui você tem exatamente a sua câmera de ré em alta definição, ok? Levantando tudo, você tem acesso aqui aos 422 litros de porta-mala que você tem no seu Creta N-Line, ok? E levantando aqui para você ver mais uma vez, ele tem exatamente aquele step mais fino, simplesmente com o objetivo de economizar espaço no porta-mala. Diversas pessoas não entendem. Luiz, por que que as marcas insistem em não colocar uma roda? Porque se for colocar uma roda daquela ali aqui atrás, diminui a sua mala demais. Então o que eles fazem? Coloca um step menor. Lembrando também que você pode, nesse espaço aqui, colocar mais itens, né? Olha ali, como é que eles colocaram invertido, né? Colocaram um step para baixo. Então você pode colocar um item aqui, aqui e aqui e conseguir preencher ainda melhor aí o espaço traseiro, ok? Agora a gente vai partir para dentro desse carro. Agora eu quero que você dá uma olhada muito boa aí para a lanterna traseira desse carro e eu quero que você me informe. O que você achou, hein, do farol e da lanterna traseira? Escreve aqui para a gente nos comentários, que agora a gente vai para o cockpit. Na sequência, nós vamos mostrar exatamente o espaço da segunda fileira. Será que quem está atrás, que tem 1,75m ou maior do que eu, vai ter conforto nesse carro? Hum, continua comigo. Antes de entrarmos na máquina, com certeza você deve estar assim, Luiz, eu quero ver a chave desse carro, por que, né? Será que ela é do mesmo nível do veículo? Como que é isso? Então tá aqui, olha a chave dele aqui, ó. De frente aqui, você já consegue observar que tem o Black Piano, né? Tem o cromado em cima e embaixo e essa parte aqui com esse preto fosco, né? Em plástico. Na parte de trás, já vê o design da Hyundai muito bem e você, quando vê esse gatilhozinho, é para você conseguir puxar a sua chave em momentos onde a sua bateria acabar. Ela fica simplesmente aqui dentro, guardadinha, bonitinha para você conseguir acessar, trocar a bateria e aí finalmente seguir a sua viagem, ok? Então lembre-se, hein? Se você tá querendo um carro desse ou qualquer outro veículo zero quilômetro, nós somos especializados na aquisição, na venda e na revenda de veículos zero quilômetro. É isso mesmo. Procure aí agora, Luiz Intermediações, onde acontecem as nossas realizações. Eu sou o fundador, CEO e permaneço aqui com alegria, transformando exatamente cada dia e cada uma das pessoas insatisfeitas no mercado em clientes Corações Laranja, que é exatamente a nossa comunidade feliz daqueles que adquirem comigo, ok? Então chegando aqui na porta do carro, a primeira coisa que eu gosto de fazer é que tem muita gente que não sabe como que funciona a central de vidros do seu carro. Então pode ser que você tenha e esteja sofrendo com isso. O que que eu fiz? Deixa eu de uma vez antecipar e ajudar todo mundo que tá me ouvindo aqui agora. Então, ó, você vai observar que eu vou trancar o carro, apertei para fechar, já viu o rebatimento ali elétrico do retrovisor e chama muita atenção, ó, a câmera aqui, ó, 360 na beirada do retrovisor, né? Vamos ver, será que ele vai abrir os vidros? Vamos lá? Apertei, segurei, olha só, tá aí, ó, os quatro vidros abertos elétricos. E você percebeu que eu apertei uma vez e segurei. Será que para fechar só aperta ou tem que apertar e segurar também? Vamos lá? Ó, apertei. Ih, rapaz, rapidíssimo esse retrovisor aqui e inclusive os vidros do carro. Viu a velocidade que abri e fechou? Parabéns Hyundai pelo excelente trabalho. E algo que eu gosto de chamar sempre a sua atenção é para o forro de porta desse carro. Vem cá, você vai olhar agora, ó. De cara, uma das coisas que eu gosto muito na Hyundai, normalmente é o design que ela coloca e faz o acabamento dos carros, né? Eu fui também um daqueles entusiastas do Veloster, tá? Eu jurava que o Veloster até hoje sendo fabricado estaria rodando nas ruas. Eu curti muito o modelo, realmente faltou um pouquinho de motor, mas mesmo assim eu que não tenho o pé pesado, não senti falta de muitos itens diferentes não. Mas é uma pena a Hyundai ter saído daquele momento de ouro, né? Sonar, taseira, que a gente via rodando tanto por aí. Mas vem cá, ó, aqui no forro de porta, né? Conforme eu falei, um dos itens que eu gosto muito na Hyundai é o design. Parece que deu uma reduzida bastante no design, né? Antes eles faziam uns detalhes muito maiores. Mas aqui, ó, você vai notar a quantidade de elementos, ó. Aqui tem exatamente o plástico fosco, mais uma vez aquele cromo, né? Escuro, bonito que tem lá na frente. Ou seja, duas opções. Aqui também tem couro, mais um elemento. Nessa parte de cima tem uma simulação de couro. Aqui, ó, nesse meio, se você chegar mais perto, você vai perceber que ele é diferente da parte de cima. Então, mesmo sendo um plástico, eles tiveram cuidado em fazer um desenho diferente, um detalhe. E olha bem aqui, ó, o mesmo detalhe daqui é o que vem nessa parte aqui de cima. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco elementos diferentes. Sem falar daqui, ó, do alto-falante. Olha só como é que a base dele ficou bem bonita. Aqui tem um porta-objeto pra você colocar uma bebida bem grande. E essa base aqui é a bolsa, exatamente pra você colocar qualquer item que você achar interessante. Vamos olhar agora como é que vai funcionar o banco? Vem cá. Olha só. No banco aqui do carro, primeira coisa que você vai notar aqui em cima, ó. Olha o N aqui. Olha que bonitinho o N aqui. Você já vai notar também que os bancos dele são em couro. Além disso, eu te falei da costura vermelha, não falei? Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Olha a costura aqui vermelha nessa parte, nessa aqui também. E passa por toda a borda, inclusive, encosto de cabeça do veículo. Na lateral aqui, ó, se você for perceber, ó, aqui é a alavanca. Olha só. Olha o que acontece, tá vendo? É pra você levantar e ajustar o seu banco. Inclusive, você continuando comigo, eu vou ajustar pra mim que tem 1,75m. E depois, na sequência, eu vou vir aqui atrás pra ver o espaço interno. Fica comigo, hein? Nessa parte, ó, quando você puxa a alavanca, você mexe exatamente no encosto. E esse carro possui 6 airbags, 2 frontais, 2 de tórax e 2 de cortina, ok? Pra proteção suída e sua família. E tem mais opcionais e mais tecnologias dentro desse carro que eu vou mostrar agora, assim que eu entrar nele. Além dessas duas opções, temos aqui, ó, na frente, a base, exatamente pra ajustá-lo pra frente ou pra trás. O que você achou, hein? Ficou bonito com essa costura aqui vermelha? E o que você achou do desenho do carro também, do banco, né, desse veículo? Escreve pra mim. Agora eu vou ajustar pra mim aqui, exatamente, sentar no banco do motorista, que daqui a pouco a gente vai pra trás. Mas primeiro, quero te mostrar todo o cockpit dele. Ó, tô aqui, já ajeitei pra mim aqui com 1,75m. Uma das coisas que eu quero te mostrar aqui, dá uma chegadinha. Olha a pedaleira do carro ali, ó. Essa opção aí de pedaleira tem somente nessa versão N-Line, tá? Além disso, vou te mostrar o volante desse carro que eu pirei aqui de tão bonito que eu achei. Olha só, ele vem com a versão N-Line logo aqui embaixo, como se fosse uma versão M, né, da BMW. E você vai perceber, ó, que aqui o acabamento dele, diferente do Platinum, é muito grande. Ele vem com essa parte aqui, esse vinco, né, em Black Piano, nos dois lados. Bem fininho o volante, principalmente aqui no meio. E olha só como é que ficou bonita as aletas da marcha no volante, né? Sem falar que a costura vermelha também veio pra esse acabamento em couro que envolve tudo aqui. Gostei demais, muito bom, parabéns aí a Hyundai, o acabamento ficou lindo. Sem falar que ele também já tem ajuste de altura e ajuste de profundidade, tá? Ajuste de profundidade. Troca de marcha no volante. No lado esquerdo aqui, você vai ter os comandos de som no volante. No lado direito, você vai ter exatamente onde você vai conseguir ativar e desativar o seu piloto automático. Na esquerda aqui embaixo, ó, você tem uma regulagem de altura do seu farol, tá? Em cima, controle de tração. Embaixo é onde você consegue resetar o seu monitoramento de pressão dos pneus do carro. Na frente aqui, dá uma olhadinha aqui que eu vou ligar o carro aqui que você vai ver que bonito como que ele acende o painel. Olha só, o meio dele aqui é todo digital, só na direita e na esquerda que é analógico. Olha que bonito, olha só, é isso aí. Marra pura ou é pura marra? E olha, ele ainda vem ali dentro, ó, junto com a lanterna. Quando você dá a seta, ele aparece diretamente no painel dos dois lados, tá vendo? Bem legal, né? Ao invés da câmera ela funcionar igual a do Civic, que quando você dá a seta pra direita, ele aparece dentro do multimídia. Esse aqui já joga exatamente no computador de bordo de frente. Muito bom, muito legal. Sem falar, direção elétrica, tá? Aonde você tem uma facilidade muito grande de conseguir manobrar, pois ela é muito leve e ela é elétrica progressiva. O que significa isso? Quanto mais rápido você vai, mais firme e mais rígida ela vai ficando. Quanto mais lenta, mais levinha. Exatamente pra evitar acidentes. Além disso, no lado esquerdo, você tem acendimento automático dos faróis, tá? Exatamente nessa opção alto. Sem falar que você também tem um farol alto adaptativo. Ou seja, quando estiver muito escuro, ele sozinho vai ligar o farol alto pra você. Que conforto, hein? Agora dá a volta aqui pelo outro lado, pra eu te mostrar todos os outros itens que você pode fazer com esse carro aqui também. E que fazem parte do cockpit dele. Agora você que tá aí, tá vendo aqui como que o painel dele é bem bonito, liguei o carro aqui agora. E na direita, ó, é onde você liga exatamente o seu botão de start. Onde você vai ligar, o carro ficou bem escondidinho aqui, bonito. Que na hora que você tá olhando aqui pra frente, não fica atrapalhando a sua visão. No meio, exatamente o painel com 10.25 polegadas em HD. E você vai notar que ele também vem com um black piano logo aqui e na parte de baixo. Inclusive, ó, nessa bordinha aqui em volta do seu difusor de ar. Na parte aqui, ó, embaixo da sua multimídia gigante, muito bonita, que responde muito rapidamente a qualquer um dos comandos. E em cima dela é touchscreen, você vai notar que tem o ar-condicionado digital. Aqui no meio, mais uma vez, você tem duas saídas pra você carregar o seu telefone. Agora, o mais legal é que aqui no meio, ele é um carregador wireless de aparelho celular. Ou seja, né, ele consegue carregar sem fio. Agora, olha esse acabamento aqui. Dá uma chegadinha aqui. Olha que bonito que ficou essa coifa e essa manopla de câmbio no modelo N, né? Tá vendo aqui, ó, onde você consegue clicar pra poder selecionar, ó, a sua marcha, aonde você passa direitinho, sempre com um detalhe vermelho. Sem falar que você tem o drive mode, que é exatamente onde você escolhe o modo de condução do seu carro. Aqui, o freio de mão dele já virou freio de dedo, tá? Olha só, aqui que você consegue habilitar ou desabilitar o freio de mão do seu carro. Nessa aqui tem um auto-hold, que ele, na hora que você estiver em movimento na cidade, você pode pisar bem forte no freio, né? Ou parar normal no sinal. Tirou o pé, mesmo com a marcha no drive, ele não vai andar. E é aqui que você liga e desliga essa opção. Outra também, muito legal. Vem cá que eu vou te mostrar, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Tá vendo que tem um banco desenhado com ventilador? Quando você clica nele, você realmente sente, a partir desses furadinhos que tem no banco, passar uma ventilação para poder te refrescar um pouco mais. E ele tem três opções de velocidade. Por isso que ele fica ali com essas opções três. Cada vez que você aperta, ele vai reduzindo cada uma delas. Atrás aqui, é exatamente onde você tem o seu start-stop. Na direita, você liga e desliga o seu sensor de estacionamento. E logo abaixo, é onde você clica lá. E já vem sua câmera 360 graus. Olha ali. Apertei no botão, ela já ficou na tela, mostrando cada um dos itens que estão em volta do carro. Tá vendo que nessa parte aqui, parece que tem um helicóptero em cima da gente? É isso aí. É para te ajudar a ter maior conforto. Outro item também bem legal, é que o Black Piano passa por toda essa parte. E aqui você tem um local para colocar duas bebidas. O encosto de braço, tá aqui, ó. Couro, exatamente com toda essa parte de costura vermelha. Levantando o braço, olha aqui dentro, ó. Limpinho, lisinho, 100%. Não tem nenhum item que você possa ligar aqui dentro. Agora, tem um opcional nesse carro aqui, que é diferenciado. Sabe qual que é? Na chegadinha aqui. Olha aqui para cima aí, ó. Teto solar, onde abrindo aqui, ó. Com apenas um toque, ele abre completamente. E você pode desfrutar aí de ter visões incríveis dentro do seu veículo. Uma lua, um sol, aquele dia lindo. Vai iluminar e entrar no seu carro. Na parte de cima, você vê que é tudo preto, né? E aqui também tem a opção de você fazer a chamada do Blue Link. Que é exatamente um contato que ele tem diretamente com a Hyundai. Todo feito online. Assim como o OnStar e outras marcas também tem a sua posição. Ok? Aqui, ó. Você acende a sua luz de teto. E você vai perceber que, por ser inline, também o teto dele inteiro é escurecido. Agora, vamos para o banco de trás comigo? Um dos itens que mais me incomodam nas montadoras é quando elas economizam da porta dianteira. Ou seja, do forro de porta da frente. Quando vai para o de trás, eles retiram itens. Acredita nisso? Então, nós acabamos de ver que tem seis materiais diferentes ali, pelo menos. Que a Hyundai colocou no forro de porta dianteira. E no traseiro? Hein? Como será isso? Vamos olhar comigo? Dá uma chegadinha aqui, ó. Abri. E tá lá, ó. Olha só. Você vai conseguir perceber. Que tem, ó. O cromo tá aqui. Esse detalhe tá aqui. O acabamento de couro tá aqui. É. Parabéns, Hyundai. Não fez nenhum absurdo desse de reduzir os materiais e só querer conquistar aqueles que estão sentados no banco da frente. Muito bom. E agora, conforme você viu, eu ajustei o banco ali na frente pra mim que tem 1,75. Como será o meu espaço aqui atrás, hein? Vamos lá? Cheguei aqui no carro. Opa! Caramba! Ó, minha cabeça aqui. Eu tô com uma diferença se eu ficar mais firme aqui, né? Mais ereto aqui. São dois dedos de distância pra minha cabeça encostar lá. Mas se eu for ficar normal aqui, essa posição aqui, ó. São três dedos, né? Dá uma folgadazinha. Você vai notar também que a distância pro banco da frente, ó. Vai dar... É. Colocando que tem essa volta aqui, nessa parte da volta, né? São seis dedos de distância. Ou seja, se eu tivesse 1,90m, será que eu estaria até aqui assim, né? Então vai caber com distância muito bom. Outra coisa que é muito legal é que a posição que você fica, o seu joelho não fica mais alto do que a sua cintura, né? Então você tá aqui com conforto, tranquilo. Se quiser ficar assim, você tá como se fosse numa poltrona com uma qualidade muito legal. Vamos ver aqui no meio? Dá uma chegadinha aqui. Olha só. Você vai perceber que você já tem aqui a saída de ar-condicionado dupla, tá? Também tem um porta-objeto. E aqui é uma saída USB, uma portinha USB pra você carregar os seus índices com maior qualidade. Agora, se você quiser dar uma olhada daqui, ó. Olha que carro bem acabado. Sem falar desse teto solar incrível, onde você pode ver cada um dos itens do carro. Outro item que chama muita atenção, depois que eu entrei aqui atrás e abriu o teto solar, que você vai ver que a tonalidade do banco, que parecia preta, na verdade é cinza, né? Você vê que é um cinza bem escuro, mas é um cinza. Não é um preto. Aqui no meio, não tem nenhum porta-objeto, melhor, nenhum lugar pra você fazer um apoio-abraço. Mas eu acho que é um item que é pouco utilizado diariamente. O que você acha? Devia ter esse local pra colocar bebida pros passageiros de trás ou não? Ah, e principalmente, né? O que você achou do Creta N-Line? Escreve pra mim nos comentários que eu quero conversar com você sobre ele. E aí, quero saber de verdade o quanto eu consegui contribuir pra você decidir ou não por esse veículo. Ah, sem falar que você que é meu amigo, compra comigo. E você que é minha amiga, compra também. Agora, fala sério, um carro desse com teto solar e uma frente completamente diferente do que essa, como que seria pra você ter ele na sua garagem? Se for comigo, muito fácil. Aonde eu consigo entregar pra você, independente de onde você estiver no Brasil. Ah, e não se esqueça, compartilhe, deixe seu comentário, sugestão, elogio, porque aqui eu tô falando sozinho, mas nos comentários é hora que nós podemos nos falar melhor. Ah, e lembre-se, me segue lá no Instagram, arroba luizoliveirooficial, com dois L's no final. Exatamente com o objetivo de lá você poder falar diretamente comigo no direct no Instagram. Ninguém do meu time responde, somente eu mesmo. Ou seja, será um prazer atendê-lo e servi-lo com excelência mais uma vez. Amanhã eu te aguardo novamente, porque aqui tem vídeo todo dia. Combinado? Valeu!